Uma boate Era quase meia-noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando fui sentada em uma mesma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde à nossa dor E na espuma que cobria os nossos corpos Um velho amor estrela o lugar a um novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Porém o dia amanheceu Ela se foi para um lado e para o outro eu seguir Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Desde que há tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor Que nasceu entre dois copos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Minha O nosso amor É o teu amor Legenda Adriana Zanotto